Oi galera, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelas mais de mil pessoas que se inscreveram em nosso canal e mais de 86 mil visualizações em nosso canal aí. Hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência que eu fiz ali, o seguinte, essa geomembrana que a gente chama de lona, que é um material bem resistente mesmo, próprio para a lago, resumindo é isso. Ela é escura, então ela dá um aspecto escuro na água. E eu coloquei lá a areia, vamos ver como é que ficou o resultado com a areia lá, qual o resultado que a gente obteve. E aí galera, olha lá os bancos de areia, acabou de sair dali uma tilápia. A tilápia macho, ela vai removendo essa areia no fundo do lago, para fazer os seus ninhos, né? Então você pode ver que formou um banco ali, e aqui em cima está cheio de alevinos já, né? Aqui formou outro banco, que ela vai removendo os sedimentos e a areia, e ali é onde que elas vão fazer os ninhos dela ali, para tirarem os filhotes, né? De tilápia. A água aí, olha, está bem clarinha, dá para você enxergar até a areia no fundo lá, do lado. E agora com a água muito clara, os peixes fazem o quê? Escondem debaixo da vegetação. Acabam escondendo aí debaixo da vegetação aí. Quando sair aí os filhotes aí, os alevinos, nós vamos postar aqui no canal aqui, deixar aí, viu? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos. Uma boa opção aí para você forrar o fundo do seu lago, para não ficar a cor da lona preta escurecendo a água, é a areia. E esse lago aqui está claro porque nós temos vegetação, temos filtros, e esses elementos conseguem criar essa cor clara, que a incidência de luz solar é menor sobre a água, né? E aqui está a nossa criação de tilápia em caixa d'água. Olha para vocês verem aí como é que está. Clarinha a água aí. E a mesma coisa, as tilápia, as cabas, tendem a se esconder. E aí E aí E aí E aí